Vem, te quero novamente nos meus sonhos Eu tenho andado sozinho, tristonho, mas tudo porque eu sinto a falta de você Vem, a minha vida já virou rotina, às vezes paro e sento na esquina e começo a pensar Me dá vontade de chorar Eu não entendo amor, por que você se foi? Se era tão bonito o amor entre nós dois Você me deixou, não sei a razão Se errei, peço perdão, perdão Quero mais é viver com você E me dê uma chance de te provar Que o amor que eu sinto por ti, num mundo igual não há Quero mais é viver com você E me dê uma chance de te provar Que o amor que eu sinto por ti, num mundo igual não há Como foi terminar, essa paixão que incendeia Fiquei preso no teu coração, como numa teia de amor Que eu não posso estrigar Queimando como fogo, lindo como azul do mar Mas você foi embora, eu não sei a razão Deixando em pedaços o meu pobre coração Querendo ter mais um momento de amor Se assim for, poder amar sem sentir dor Vem, te quero novamente nos meus sonhos Eu tenho andado sozinho, tristonho, mas tudo porque Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você Vem, a minha vida já virou rotina Às vezes paro e sento na esquina e começo a pensar Me dá vontade de chorar Eu não entendo amor, por que você se foi? Se era tão bonito o amor entre nós dois Você me deixou, não sei a razão Se eu errei, peço perdão, perdão Quero mais é viver com você E me dê uma chance de te provar Que o amor que eu sinto por ti No mundo igual não há Quero mais é viver com você E me dê uma chance de te provar Que o amor que eu sinto por ti No mundo igual não há No mundo igual não há